Bebe, pega, bate, mas fica com vontade Eu piro na salmão, tronco, ele é de dois chocô, meu beijo Eu tô boladão, eu vou sarrar e tu com o copo de um risco e na vó Eu vou sarrar e tu com o copo de um risco e na vó É o brinquedo, é o bilado, é o brinquedo Tá lançando o mar de novo, vai, vai, vai Seita na peça de prata, quica no fuso de ouro Seita na peça de prata, quica no fuso de ouro Seita na peça de prata, quica no fuso de ouro Seita na peça de prata, quica no fuso de ouro